Ele caiu na casa dos seus pais, na verdade do bosque. Daí, deixou aquilo, fora no bosque. Ele continua andando. Ele tornou a fazer uma casa de madeira. Daí de outra, ele fez uma casa de casa. Daí de outra, ele fez uma casa de joão. Papai, você tem que dormir. Ah, é para dormir. Mas não tira fora de mim. Tá bom, não vou tirar. Mas está tirando? Não. Está sim. Está tirando. Não estou, não. Não estou, não. Não estou, não. Está sim. Está tirando foto. Deixa eu ver. Está tirando foto. Não estou, não. Deixa aí, conta lá. Mas eu estou tirando foto de mim. Não tem problema, eu estou dormindo. Mas você tira foto de mim. Qual é o problema de tirar foto de você? Porque eu não gosto. Você gosta assim, faz umas carinhas tão bonitinhas. Como que é aquela cara de bravo que você fez ontem? Ontem você fez aquela cara de bravo tão linda igual a mim. Mas eu ia contar historinha para o papai, mas ele não deixa tirar foto tudo de mim. Por que, meu velho? Vamos contar foto tirando foto. Vamos contar historinha tirando foto. Não, então eu vou contar para a vovó. Tá bom, tá bom. Mas a vovó está ocupada. A vovó está terminando o almoço. O papai está com fome. Você já está com a variguinha cheia, né? Coloquei duas vezes. Ela comeu tudo. Papai da terceira vez, que ela pediu tudo e comeu mais. Eita, comilança. Sabe por quê? É a refeição do vovô. Ele está lidando com gosto de boleta. Papai! Oi! Você está tirando foto de mim? Você está tirando foto de mim? Você está tirando foto de carinha feia. Você não fez ainda, então ele não tirou.